salve galera tudo bem com vocês estou aqui agora para mostrar vocês um novo vídeo do canal aí agora falando de celular eu tenho aqui o moto g2 certo aqui todas as opções os aplicativos que eu não estabilidade por exemplo para poder visualizar aquelas opções de pastas do tanto do cartão de memória e do e do aparelho mesmo né essa opção ela vem oculta aí eu vou ajudar vocês aí a localizar a esse essas pastas primeiro eu vou mostrar para vocês tanto aqui que eu baixei até um aplicativo aqui ó que é o gerenciador de aplicativos nela eu consigo aqui ó acompanhar e ver a memória interna do aparelho aquelas opções naquelas aquelas pastas todas que tem certo navegar normal clicando nessa seta que eu consigo visualizar tudo né aplicativos captura câmera tal memória do sistema memória externa interna no caso memória externa que é o cartão de memória consigo ver por aqui mas isso é do aplicativo que eu baixei bom no moto g2 essa opção para você encontrar ela está tanto secreta né você vai clicar primeiro nesse aplicativo aqui ó que é o click office que já vem instalado no aparelho então até as opções aqui e tal algumas pastas porém você não vai conseguir usar tudo o que que você tem que fazer primeiro você tem que clicar aqui nessa esses três pontinhos e clicar em mostrar cartão sd certo bom não mudou nada você não está visualizando então você vai clicar aqui ó nessa seta do lado esquerdo então ele vai habilitar aqui ó outras opções ó memórias no drive no caso do seu localizado no seu e-mail memória externa memória interna aqui quantidade download e armazenamento interno e aqui o nome do meu cartão de memória vou clicar aqui ó para poder visualizar aqui as pastas que tem dentro do aplicativo mesmo armazenamento interno e é outra pasta então essa opção ela vem oculta tem que fazer esse procedimento aí e você conseguirá visualizar as pastas dentro do moto g2 é um pouco complicado eu na verdade procurei muito né eu sei muito o aparelho para poder chegar até essa opção aqui aí você pode navegar normalmente ver opções aqui de download certo memória interna e tal memória externa e utilizar dessa opção caso você queira mudar a maneira de visualização em grade você pode ver a pasta dessa forma certo e visualização em lista que estava aqui ocultar o cartão sb você pode também deixar oculta essa opção ou deixar ela marcada você vai voltando aqui ó aparelho certo daí você consegue visualizar a pasta sem a necessidade de baixar nenhum aplicativo aí valeu espero ter ajudado até o próximo vídeo se inscreva no canal falou um abraço